O que é o que é o que é o que é o que é? Eu sei que é jogo grande por você estar aqui. Valeu, Natalino! Salve, rapaziada! Chegamos aqui em São Bernardo, no campo do Lavinia, onde vai rolar um dos maiores clássicos aqui da região. Fila São José e Jardim Cláudia. O couro vai comer, o chicote vai estralar, a bola vai rolar e você aí em casa vai acompanhar tudo o que vai acontecer nesse grande jogão nos bastidores da vaga. Bora! O chicote estrala, hoje é clássico, né? Tem aquela aguinha, aquele refri, aquele gelo. Quem quiser tomar um quentinho ali, tem também. Tem até uma pitua, ó. Aquela maravilha. Bolsinha de couro, velho. Dá pra fazer uma jaqueta, hein, moleque? A gente tá esperando o cabaça ali que foi sacionar, mas é ruim de volante, hein? O que é? É o Cazão. Pelo amor de tamanho. Ô, Cazão, ajuda a nós toda vez, né? Você aparece aí no papo quando ele tinha o cabelão igual você. Eu tinha também? Eu tinha, por isso que é Cazão. Vai ser lindo, irmão. O chicote vai estralar, a torcida tá em peso. Alô, Santa Terezinha, o presidente tá na área, hein, mano? Hoje é 2 a 0 pra nós, Idéle e Cláudia. Meteu até umas cores dos times, hein? Tá no coração, né, moleque? É tudo nosso, fi. Ah, toque, moleque. E aí, rapaziada, o bagulho vai estralar? Vai, vai, vai! E aí estica no cabelo, hein, mandou. Olha, aquele diferenciado. Tá ligado, fi. As minas ficam loucas, esquece. Casa cheia, lotada, família reunida e o couro come. É a toque, irmão. Vai ter aquela fogueteira mil graus aí pro time entrar em campo, aquela festa amostra. Vai, ó, com certeza, mano. É a toque, mano. É a toque, mano. É a toque, vai, aterrorizado tudo hoje. Funciona aqui, irmão. É pra vender a parada? Isso. Ah, é pra vender, moleque. É igual o pai falando pra pêmer. É fortalece já o time aqui. Não ia dar pra encher no peito aí, não, hein. Tinha que ter um desse mesmo, hein, senão é demais, hein, mano. Não, mas se encher no peito eles não sobem, né, que é o gás velho, né, mano. Aí ele só vai embora. Vai embora, vai embora. Casa cheia e vamos ganhar. Faziada já chegando, vai ser dali que vai ficar a torcida do Claudio ali fazendo a sua festa. Claudio! O bagulho vai estralar aí, moleque. Jogo mil graus. Borralho, tiro e bomba. Se liga aqui no Moisaico. Esse é o preparatório aqui dos bastidores, né, irmão? Ó, mó trampo aqui, moleque. Embaçado. Embaçado. Desde ontem, moleque. Desde ontem, mano. Você vai indo aí pra subir aquele mosaico mil grau. Fogo no parquinho. Hoje é de verdade. Corocom, hein. Quantos anos, moleque, se tabu? 2001. 2001, 22 anos. Já tá aquecido, hein. Tá com aquele quente na mão, com o canudinho logo cedo pra dar aquela remata. Mas a beber o quente faz cedo. O maior clássico do ABC aí. E nós estamos aí prestigiando todo mundo aí. Como sempre, esses caras nunca vão ganhar de nós e nunca vão ganhar, irmão. É o jogo hoje. 90 minutos ali, mano, sem parar, mano. E a visão aí tá boa? E nós tá boa aí, hein, tio. Eles nunca ganham de nós, hein. Ó, mano. Ué, mano. Cê é louco, mano. Se liga como é que tá vendo a torcida do Vila. O bagulho é de banco. O bagulho tá... O bagulho tá... Torcida em pé. O Vila vai jogar o jogo da Vila. Os loucos tamo junto. Nós estamos jogando os jogadores. Os loucos vai dar lá. O Vila vai jogar, eu vou. 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 Casa cheia, mano. Vila São José que manda em São Bernardo. A maior. O Vila vai jogar, eu vou. Torcida vem em peso, hein, mano. Casa cheia. Essa aí, casa cheia, é louco. É clássico, hein. É clássico, é clássico. A bateria. A fase é mil graus. Clássico em São Bernardo. Casa cheia. Torcida dormina bem em peso. Já já a bola vai rolar. O couro vai comer. É clássico, vamos bater. É a hora do dia. É você, toquizinha. Nunca foi fã, vai te ser mal. Se não der a mão, Meu primo é a décima, pode vir todo mundo. Eu não tenho ninguém. Jogos na pilar. Eu faço uma do cê. Eu não tenho que ir a brinco. Se a paz vai voltar. Por uma pipania. Eu vou. Eu vou. Clássico em Embaçado. Melhor jogo de São Bernardo. Muito trabalho aí, professor, para assinar os nomes aí. Tá fácil, tá fácil. Acho que a pessoa facilita. As carteirinhas hoje facilitou aí, na minha época, era só no polegar. É, pior que era a minha. Jogamos na casa e junta, e tá aí a atividade no esporte ainda, hein, moleque? Tô tentando ainda aí. Jogo bom, jogo grande, vamos ver se ele consegue três pontos. Clássico, né, moleque? Clássico grande, já tá mesmo, vai se fazer três pontos aí. Entre em campo, Jardim, Cláudia. Cê é louco, velho? Clássico, hein, mano? Clássico, o Cláudio tá louco, vamos pra cima. Que pariu, velho? E a fumaça? A milhão, a fumaça aí, ó. Minelaria de carro. Duas torcidas organizadas, no clube, irmão. Vem cumprimentar também. Olha o da torcida, vamos lá aqui no teu. Futebol de forte estralando, Jardim Cláudia em campo, duas torcidas organizadas, no clube, irmão. Chicote vai estralar, e a bola vai rolar. É um clima bom, um clima que todo mundo gosta, tanto o jogador, quanto a arbitragem. Como é que vem a rapaziada do Vila São José? Porque já, já, a bola tá rolando, mano. A atmosfera tá sensacional, né, tá ligado? Casa cheia. Jogo bom, clássico. Expectativa boa de fazer um bom jogo, né, vem de uma boa vitória aí. Se Deus quiser, ganha esses três pontos aí. E jogo de seis pontos, né, irmão? Clássico, clássico top, né, mano? Jogo grande, aí que nós ver quem é o jogador mesmo. Vamos pra cima, tá ligado? Vamos lá. Obrigado por esses seis pontos. Máxima força, vambora. Tá nervando, hein, São Bernardo. Tá nervando. Jogador daquele talento. Trabalhando forte antes do jogo, hein. Paleta de lixo. Tu já tem que fazer o trabalho, bora. Aqui já é um preparo, Pá. Ei, louco, irmão. Olha o bagulho como é que ele tá. meti outra cor no cabelo. Quero ver em casa. Dá aquele talento no tanque, meter na máquina. Bola rolando aqui, São Bernardo, irmão. Ô, professor. Vai ser difícil ali pra passar, hein? Foda, hein? Os caras não param, pô. Professor, mano, olha ali, a voz aqui, chudão. Você é louco, irmão? Mano, como que o bandeira vai passar aqui na lateral? Você é louco, irmão? Daqui a pouco, mano, vem mais papel. E não vai sair com o bagulho e tá louco. Ô, lateral. Tá, pô. Que noite. Chegada, hein, moleque? É clássico. Subiu, subiu o canado. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA